No próximo capítulo da novela Jezabel. Acabe pergunta se Jezabel está grávida. Jezabel blefa ao dizer, que seu filho terá que nascer na Fenícia. Jezabel diz que só fica em Samaria se for feito justiça morte aos sacerdotes e exige a cabeça de Elias. Penima diz a Raquel, que vai trabalhar na taberna de Pineas, e ela fica chocada. Miguel diz a Obadias, que sua filha está se prostituindo, e ele fica arrasado. Jezabel manda chamar Anibal até o palácio. Jezabel beija Anibal e deixa Tadeu incomodado, com ciúme. Ela diz para ele não se aproximar de Tadeu. Anibal desabafa para Ibi, e ele diz que precisa esquecer Jezabel. Ibi sugere que Anibal faça ciúme para Jezabel ficando com outra mulher, e ele gosta da ideia. Keila faz um jantar e serve Levi e Baruch. Barzilai diz que vai jantar na taberna. Keila se recolhe, amoada. Levi fica sem graça. Raquel vai à taberna de Pineas, que está lotada de homens e pede para demitir Tenima. Tenima responde que está lá por conta própria e pede que ela vá embora. Raquel fica inconformada, sai da taberna e vai embora. Raquel percebe que está sendo seguida na rua. Um homem corre e alcança Raquel, segurando-a pelo braço. Homem derruba Raquel que cai sobre um monte de entulho. Ele ameaça com um punhal. Raquel se debate e chora, tentando se desvencilhar. Raquel que grita de pavor. Raquel se debate e chora, tentando se desvencilhar. 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 Tchau, tchau.